Gente, essa notícia de agora eu quero que vocês me ajudem a compreender. Sem nenhum motivo aparente, um homem simplesmente resolveu arrancar uma árvore de uma calçada de Londrina. Um flagrante de vandalismo que causou espanto e muita indignação na cidade. Centro de Londrina. O homem se aproxima da árvore. Ele se abaixa perto do tronco e em poucos segundos revela qual era sua verdadeira intenção. Então, vandalizar. Puxa até arrancar a raiz. A força é tanta que cai sentado no asfalto. Depois, joga a planta e vai embora. A ação aconteceu no fim de semana, que tem pouco movimento de pessoas na rua. A Sergipe é uma das principais do comércio de rua de Londrina. As árvores foram plantadas em 2020, quando aconteceu uma grande revitalização do espaço. Mas, depois do vandalismo, olha só onde ficou a árvore. Por aqui, ó. Amarrada em um poste. As folhas já estão secas. E na calçada, de onde ela foi retirada, sobrou apenas o buraco na terra. Quem passa por aqui e vê essa cena, fica revoltado. Acho que é uma curiosidade, né? Não tem necessidade disso, né? Pra que ele fez isso? Vandalismo puro. Vandalismo puro. Os comerciantes acreditam que o homem que retirou a árvore estaria em situação de rua. O número de pessoas nessa condição incomoda e causa vários problemas para quem trabalha na região central. Atrapalha. Incomoda. Tanto nós, vendedores, como os comerciantes. Incomoda. É uma situação bem delicada. Tem uns que, tipo, aterroriza, intimida, sabe? O vídeo já está com a polícia. Quem frequenta o centro lamenta que uma atitude banal deixa um prejuízo para o meio ambiente. Em vez de plantar mais, eles arrancam o que tem, né? Ela vai morrer, né? Tirou da terra. Tchau. 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 Obrigado.